Aleluia, glória a Deus. Amém, meu querido? Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida. Nós estamos aqui para falar sobre intercessão. Toda sexta-feira nós teremos aqui na página da Igreja Apostólica Nova Terra um tempo para estudarmos sobre esse tema de intercessão. E é um tema muito importante, mas tão pouco ensinado, explorado, a gente não tem muito desses ensinamentos nas igrejas. E isso acaba prejudicando bastante a questão do trabalho, principalmente do trabalho espiritual. A igreja é uma igreja espiritual, o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa de um trabalho espiritual. Ele vive para produzir espiritualmente, adorar, orar. E a intercessão faz parte desse processo. Nós vamos ler um texto hoje que fala sobre exatamente a questão da intercessão como um mecanismo dos processos de Deus. O mecanismo dos processos de Deus é a intercessão. Sem a intercessão, Deus não atua. Você vai ver isso de página a página da Bíblia. Depois da queda, Deus trabalha com intercessores. Deus trabalha com profetas. Deus trabalha com a participação do homem. E isso é muito importante a gente compreender. Amém? Então, eu quero agradecer aí a oportunidade de estar ensinando esse tema, porque é um tema muito bom. E nós vamos orar para que Deus fale conosco nessa noite. Para que o Senhor abra o nosso coração. Porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que abre o nosso coração para podermos compreender a sua vontade. Então, se você está aí, feche os teus olhos. Nós vamos orar. Pai, nós queremos entregar esse tempo da Tua Palavra, desse estudo, nas Tuas mãos. Imploro, Pai, a Tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo. Imploro também, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor sare a nossa vida, o nosso coração. E traga sobre nós, Senhor. O que nós precisamos, em termos de revelação, de palavra rema, para nós ativarmos a nossa fé, Senhor. Nos transforma em intercessores. Nos dá, Senhor, uma palavra específica nessa noite para nós podermos mudar situações, mudar vidas de pessoas, mudar destinos. Coloca sobre nós, Senhor, essa revelação. Só o Senhor pode trazer essa revelação. Só o Senhor pode nos ensinar. Só o Senhor e a Sua Palavra podem transformar a nossa vida. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos também repreender todo o espírito de medo. Repreendemos, Pai, qualquer espírito maligno que rouba a palavra, que aniquila o poder da revelação. Qualquer espírito de incredulidade. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a nossa vida em sujeição ao Teu Espírito Santo e amarramos qualquer força demoníaca agora. Em nome de Jesus, cobre a nossa vida com o sangue do Cordeiro. Cobre também as nossas casas. Cobre esses aparelhos. Toda a rede de internet, cobre tudo com o sangue do Cordeiro. Para que esse estudo, para que essa aula, Pai, ela seja ministrada por aquilo que o Senhor quer, Senhor. Aquilo que está no Teu coração. Em nome de Jesus. Nós Te agradecemos e Te louvamos. E Te rendemos toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Eu quero ler um texto nessa noite. Um texto conhecido. Inclusive, esse texto fala sobre alguns assuntos bem proféticos. E nós vamos aprender algumas coisas com esse texto. Foi nesse texto que eu aceitei Jesus na igreja a primeira vez. E esse texto é tremendo. Você consegue extrair muitas revelações. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 e em diante. Ele vai falar de um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel e o vale de ossos secos. Então, diz assim a palavra de Deus. A palavra diz em Ezequiel 37, versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles e eis que eram muitos no vale aberto e eis que eles estavam muito secos. Ou em outras traduções, sequíssimos. Então, a primeira parte dessa história é uma história relatada pelo profeta Ezequiel. Um profeta, ele é uma pessoa que enxerga o mundo espiritual, principalmente. A palavra profeta no Velho Testamento, principalmente, era considerada como vidente. Então, a pessoa que enxerga ou que vê aquilo que ninguém está enxergando. E no caso de Ezequiel, nós estamos vendo aqui o início de um relato que a mão do Senhor veio sobre ele. Isso é a primeira coisa que o intercessor precisa conhecer, precisa saber, que a mão do Senhor pode vir sobre ele a qualquer tempo. O intercessor é aquele que está disponível para que Deus o leve a realidades, para que Deus revele realidades que estão acontecendo em lugares e com povos e com famílias. O intercessor é aquele que a mão do Senhor consegue chegar até ele e consegue levar ele a uma visão, a uma revelação. O intercessor, ele não se move voluntariamente por aquilo que ele acha que deve se mover. Por quê? Porque a intercessão, ela depende da mão do Senhor. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que nós não sabemos pedir como convém. Nós não sabemos orar, não sabemos pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a Palavra de Deus, ela está afirmando categoricamente que nós, na nossa mente, na nossa mentalidade humana, nós não sabemos pedir, não sabemos orar. Você percebe que, por exemplo, os discípulos, eles estavam com Jesus no monte em oração. Jesus terminou um tempo de oração ali e os discípulos viram isso. Eles perceberam que a necessidade deles era aprendizado. E eles falaram, Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus começou a dizer aquela oração que todo mundo conhece, como oração do Pai Nosso. Então, aquilo era um ensino. Quando vocês orarem, vocês têm que orar deste jeito. Amém? Então, a primeira coisa é que a mão do Senhor vem sobre o intercessor. O intercessor não é movido pelo seu próprio coração. Não é movido por aquilo que ele acha, por aquilo que ele percebe como um ser humano. Como você acha que nós poderemos administrar as coisas espirituais? Como que nós podemos fazer isso se não for a mão do Senhor ou do Espírito de Deus nos conduzindo em oração? Ou nos levando a situações que realmente necessitam de oração? Então, a primeira coisa é que a mão do Senhor estava sobre ele. E se você quer ser um intercessor ou uma intercessora, que sejam eficazes para o Senhor, cujas vozes, cujas orações serão ouvidas, essas orações precisam iniciar motivadas pelo Espírito Santo. Então, a mão do Senhor tem que vir sobre você e você tem que estar disponível para que a mão do Senhor te leve, para que a mão do Senhor te fale, olha, nós vamos falar hoje sobre o Vale dos Ossos Secos. Eu vou te levar para um vale, eu vou te levar para uma cidade, eu vou levar para um povo, eu vou te levar para uma família, para um casal que está com problemas. Então, a mão do Senhor é que vai te levar. Essa é a primeira coisa. Eu lembro que uma vez, quando a igreja começou, um apóstolo me colocou no grupo de intercessão, eu falei, olha, eu não sei interceder, não sei, não tenho experiência no ramo, no segmento de intercessão, não tenho. Mas, ele falou, não, Deus pediu para te colocar lá. E eu entrei no grupo de intercessão, para liderar o grupo, mesmo sem saber interceder. E, na época, eu lembro que os intercessores tiveram que fazer várias coisas, eu acabei ficando sozinho no departamento de intercessão. E eu lembro que eu entrava na sala de intercessão, uma hora antes do culto, para orar. E eu falava para Deus, Deus, eu não sei orar, me ajuda. E eu começava a pedir para Deus vir sobre mim e me dar algumas palavras, ou algumas profecias, ou alguma estratégia de oração. Porque eu não sabia orar. E essa é uma grande realidade. Você vai vendo Ezequiel aqui, que está sendo levado por Deus. Não está sendo levado pela sua carne. Não está sendo levado por uma circunstância. Eu imagino que poderia ter vários outros motivos de oração ao redor de Ezequiel. Ele poderia ter motivos de oração diversos. Por famílias, pela sua própria família. Ele poderia olhar para o lado e falar assim, Puxa vida, olha a miséria que nós estamos vivendo. Eu posso orar pela prosperidade. Olha só pessoas doentes. Mas Deus falou, não, eu vou te levar para o vale de ossos secos. Amém? O vale de ossos secos é para onde eu quero te levar. Quer dizer, você tem que orar aqui. Aqui você deve profetizar. Você não vai profetizar ali na sua família agora. Você não vai profetizar ali no governo que está constituído agora. O meu propósito para esse tempo é o vale de ossos secos. Isso é muito importante. Isso é uma base importante, irmão. Porque muitos intercessores acabam intercedendo aquilo que eles acham que seja importante. Mas Deus é um Deus de planos, de propósitos, de processos. Mas os planos, os propósitos, os processos são dele. Não são nossos. Ou seja, nós não podemos tentar ensinar a Deus. Ou tentar mostrar para Deus qual é o motivo. Como nós devemos orar. Amém? Então, guarda isso no teu coração. Quando você for orar, a primeira coisa, Senhor, que a tua mão venha sobre mim. Que a tua mão venha sobre a minha vida. Porque se a tua mão estiver sobre a minha vida, eu vou orar os motivos que estão no teu coração. Não vou orar os motivos que estão no meu coração. E aí você não vai entrar numa guerra onde Deus não mandou você estar. Você não vai orar por motivos que Deus, que o Espírito Santo, não te conduziu a orar. Amém? Então, seja conduzido pelo Espírito. Seja conduzido pela mão de Deus. Não seja conduzido pelos teus olhos naturais. Outra coisa. Ele me carregou e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, imagina o profeta olhando para aqueles ossos e Deus fala assim, anda, passe ao redor desses ossos. Ele começou a analisar os ossos. Ele começou, imagina que ele abaixou, agachou ali, pegou um osso na mão, depois pegou outro osso. E ele, olhando de perto aqueles ossos, falou assim, puxa, eles estão sequíssimos. E aí você tem uma segunda revelação tremenda. A revelação é o tempo de Deus. Você está vendo aí um profeta que está sendo levado para um vale. Onde as pessoas não só já haviam morrido, mas também os seus corpos já tinham se decomposto. Já estavam numa situação de ossos. Quer dizer, o próximo passo seria pó. Porque o homem veio do pó e volta para o pó. Então, é uma situação que aconteceu num tempo depois da morte daquele exército. Depois da morte daquelas pessoas. É uma situação que aconteceu num tempo determinado por Deus. Ou seja, Deus não vai te colocar, muitas vezes, ele não vai te colocar em um lugar onde as pessoas ainda estão vivas. Ele vai te colocar num lugar onde é necessária não uma intervenção humana. Não uma intervenção natural. Às vezes, Deus vai te colocar em situações que já estão em estado avançado de sequidão. Como o caso desse vale de ossos secos. Deus está colocando o profeta no meio de um vale, mas ele não está colocando num vale de pessoas doentes. Ele não está colocando ele num vale de pessoas que acabaram de morrer. Porque aí fica mais fácil de ressuscitar quem acabou de morrer, meu irmão. Imagina, Jesus chegou na frente de um túmulo e o seu amigo Lázaro tinha morrido fazia quatro dias. O corpo dele estava fedendo. Mas nesse caso, você está vendo que o vale está cheio de ossos sequíssimos. Fica mais fácil você orar por Lázaro do que pelos ossos secos. Fica mais fácil para você ter fé para ressuscitar o Lázaro do que para ressuscitar os ossos secos, meu irmão. É mais fácil. Por isso que o intercessor, o profeta, ele precisa ter fé. Deus trabalha com fé. Deus não trabalha com quem é movido por aquilo que está vendo. Deus não trabalha com o intercessor. Ele não pode se mover por aquilo que ele está enxergando com os seus olhos físicos. Ele tem que ter um coração pronto a crer. Não importa se a situação já aconteceu, já acabou, o casamento já terminou, a pessoa já morreu, a pessoa já virou osso. Não importa. Meu querido, o Espírito de Deus, o poder criador de Deus, pode reverter qualquer situação. E Deus está colocando esse profeta no meio dessa situação. Deus vai te colocar nessa situação, meu irmão. Deus vai te colocar em situações que são situações impossíveis. Situações que já morreram. Sonhos que já morreram. Projetos que já morreram. Cidades que já morreram. Famílias que já se desintegraram. Já faz muito tempo, pastor. Já faz tanto tempo que agora é osso seco. Já faz tanto tempo que agora o osso está sequíssimo. É impossível, impossível que esse osso possa ser usado de qualquer outra maneira. E no versículo 3, Deus faz uma pergunta. E aí eu quero te alertar a alguma coisa. Como que Deus faz uma pergunta para um homem? Como que Deus faz a pergunta para um homem? E Deus fala no versículo 3. Ele me disse, filho do homem, podem esses ossos viver? E eu respondi, ó Senhor, ó Senhor Deus, tu sabes. Olha o que Deus está fazendo. Quando Deus faz uma pergunta para você. Ele está provando algumas coisas. Ele faz a pergunta para o filho do homem. E ele fala assim, Ezequiel, você acha? O que você acha? Você acha que Deus, irmão? Deus já sabe o que ele vai fazer. Deus já sabe o que está no coração do profeta. Deus sabe. Mas ele está perguntando porque ele precisa que a pessoa verbalize. Que a pessoa fale. Deus precisa da sua voz. Deus precisa do seu coração. Deus não trabalha sozinho. Ele tem ali os ossos secos. Deus poderia ressuscitar os ossos sem a participação do profeta. Mas depois que Deus criou o homem. Deus decidiu agir na terra. A pedido do homem. Porque ele deu a terra. Para o homem governar. Então ele precisa de alguém. Ele precisa de um governante. Ele precisa de uma autoridade. Ele precisa de alguém que creia. De um profeta. Ele precisa de um intercessor. Deus precisa de alguém. Para que ele possa fazer os seus processos. Os seus métodos acontecerem. Ou seja. Deus é um Deus sobrenatural. Mas ele não age independente do homem. Por isso Jesus falou que ele enviaria o consolador. Que a palavra grega para consolador é paracleto. Paracleto significa literalmente aquele que pega do outro lado. Aquele que é ajudador. Aquele que ajuda você a carregar um peso. O Espírito Santo te ajuda a carregar um peso. Mas guarda isso irmão. O Espírito Santo te ajuda. E você ajuda o Espírito. Ele é o paracleto. Você pega de um lado. E ele pega do outro. Você está vendo aqui uma equipe. Deus. E Ezequiel. Você acha que esses ossos podem reviver? Ele está testando a sua obediência. Ele está testando a sua fé. Eu imagino que. A Bíblia não diz isso. Mas eu imagino irmão. Eu imagino. Que Deus deve ter levado outras pessoas para esse vale. E Deus deve continuar levando pessoas para esse mesmo vale. E Deus fala assim para a pessoa. Poderão reviver esses ossos? E a pessoa responde para Deus. Deus. Não poderão reviver esses ossos. Esses ossos não poderão reviver. E Deus fala. Obrigado. Pode voltar para a sua vida. Outras pessoas podem falar. Senhor. Esses ossos podem reviver. Lógico que pode. E Deus fala assim. Pode voltar para a sua vida. Você não serve. Não é essa a resposta. Que eu quero. A resposta que eu quero. Ela aponta para uma submissão incondicional. Uma submissão e uma obediência. àquilo que Deus quer fazer. Não aquilo que eu acho que deve ser feito. Então Deus está perguntando. Poderão reviver esses ossos? A sua família pode ser restaurada. Suas finanças podem ser restauradas. Você acha que o teu ministério pode ser restaurado? Renovado? Deus está te perguntando. E aí a resposta do profeta fez com que ele passasse na prova da submissão e da obediência. E ele fala. Senhor. O senhor sabe. Para que você fale para Deus. O senhor é quem sabe. Você tem que falar assim. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei qual é a melhor estratégia. Eu não sei qual é o melhor tempo. Eu não sei. Eu tenho que sacrificar o meu orgulho. E deixa eu te falar uma coisa importante. No livro de Gênesis. Logo depois que o homem cai. Logo depois que o homem peca contra Deus. Deus diz uma palavra que me chamou a atenção. Ele fala. Eis que o homem se tornou como um de nós. O homem se tornou como um de nós. Conhecedor do bem e do mal. Ou seja. O homem se tornou Deus. O homem se tornou um deus. Ele sabe o certo e o errado. Ele sabe o bem e o mal. Então ele tem independência. Autossuficiência. E esse acho que é o maior problema, irmão. Quando se fala de intercessão. E nós queremos ensinar a Deus. Nós queremos decretar as coisas para Deus fazer. Nós queremos mandar em Deus. É uma guerra de deuses. Deus está testando o profeta e falando assim. Você vai ser Deus? Ou eu vou ser Deus? Escolhe. Você vai ser Deus? Você sabe mais do que eu? Será que você sabe mais do que eu? Será que você entende dos tempos mais do que eu? Será que você entende dos meus processos? Será que a sua maneira, os seus pensamentos e os seus caminhos são maiores do que os meus? E quando o profeta responde, Senhor, Deus, tu sabes, ele está se submetendo aos caminhos, aos processos que Deus tem. Ele está se submetendo ao tempo de Deus. Senhor, tu sabes. Tu sabes todas as coisas. Ele está se submetendo. E no versículo 4, porque ele respondeu isso, porque ele disse isso. Então, no versículo 4, Deus entrega algo para esse homem que é tremendo, irmão. Deus entrega para esse homem que se submete, que passou na prova da obediência, que passou na prova da submissão e da fé. Ele entrega para esse homem uma palavra. Ele entrega para ele uma profecia. Então, no versículo 4, diz assim, novamente, ele me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que eu farei com que o fôlego entre vós e vivereis. E colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós e vos cobrirei com pele e porei fôlego em vós e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. O versículo 7 diz assim, então profetizei como havia sido ordenado. Então profetizei como se havia sido ordenado. E isso é muito importante, irmão. Você precisa buscar uma ordem de Deus. Senhor, me dá uma palavra. Eu vou dar um exemplo no Novo Testamento. Jesus está precisando de um barco. Lucas capítulo 5. E Pedro está voltando com o seu barco de uma noite terrível, onde ele não tinha pego nada. E Jesus fala assim, olha, posso usar o teu barco? Se afasta um pouco da praia para eu poder ensinar a palavra. E Pedro obedeceu a Jesus. Então Pedro passou no teste da obediência. E Jesus começa a ensinar as multidões daquele barco. Ele começa a ensinar as multidões de dentro do barco. Pedro está ouvindo e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então enquanto Pedro ouve a palavra que Jesus está ensinando, a fé começa a crescer dentro dele. E quando Jesus termina o seu sermão, a sua pregação, ele fala, Pedro, faz-te ao mar alto e joga a tua rede. Pedro fala assim, Senhor, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Quando Deus, quando Deus está falando com esse profeta, e ele se submete na prova de submissão e obediência, como Pedro também se submete, Deus entrega uma palavra para Pedro. Deus entrega uma palavra para Ezequiel. E esta palavra é uma palavra que não volta vazia. Essa palavra não volta vazia, irmão. A minha palavra volta vazia. Mas a palavra de Deus não. Porque a Bíblia fala, assim será a palavra que sair da minha boca. Está lá em Isaías 55. Assim como a chuva cai, desce do céu. E rega a terra, faz produzir e brotar. Assim também será a palavra que sair da minha boca. Deus está falando a palavra que sair da minha boca, não da sua, não da minha. Então, Deus disse a palavra. Quando saiu da boca de Deus, no céu, precisava de uma boca na terra para profetizar. E você tem aí o processo profético, irmão. Assim diz o Senhor. Assim não diz o Renato. Assim não diz o João. Assim não diz o Marcos. Assim não diz o Carlos. Assim diz o Senhor. Então, profetizei como me havia sido ordenado. O intercessor, ele não ora. Ora, a não ser que ele tenha algo da parte de Deus chamado inspiração. A inspiração de Deus é a fonte da oração da intercessão. Se não houver inspiração de Deus, se não tiver a inspiração do Espírito Santo, irmão, não ore. Não ore. Porque a inspiração de Deus foi o que Ezequiel recebeu. Foi o que Pedro recebeu. Por isso, ele conseguiu uma pesca maravilhosa. Quando ele joga a rede, ele está agindo pela palavra que saiu da boca de Deus. Quando Ezequiel começa a profetizar, ele está profetizando aquilo que saiu da boca de Deus. Não veio do coração humano. Não veio da mente humana. Não veio daquilo que eu acho certo. Não veio da minha experiência. Não veio do meu caminho. Isso veio do coração de Deus. E o Espírito Santo, meu irmão, ele está pronto para te revelar. Ele está pronto para te mostrar. Ele está pronto para te dar uma palavra. Ele só precisa que você creia e obedeça. Ele só precisa que o intercessor creia, use a fé e a obediência. Sabe, irmão? É um poder sobrenatural. Você recebeu uma palavra da parte de Deus. E quando você orar essa palavra, quando você liberar essa palavra, essa palavra não voltar vazia. Essa palavra não voltar sem um milagre. Sem algo ter acontecido. É algo poderoso. E a nossa mente não consegue administrar tamanho e poder. Por isso nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Eu preciso humilhar a minha mente, humilhar aquilo que eu acho. Eu preciso abandonar aquilo que eu sei. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus também não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos. Você não vai ter acesso ao pensamento de Deus enquanto você não abandonar os teus. Então, na medida em que você começa a orar, na medida em que você se submete a Deus, Deus fala, está ali um profeta, está ali um intercessor que eu posso usar. Porque ele vai obedecer. Ele vai fazer aquilo que eu quero que ele faça. Ele não vai achar que os ossos podem ressuscitar. Não. Eu posso confiar nele. Ele não vai usurpar quem eu sou. Ele não vai querer ser igual a Deus, como o diabo quer ser igual a Deus. Então, muitos intercessores, muitos, irmão, muitos intercessores, eles acabam profetizando aquilo que está no seu próprio coração. Não aquilo que vem no coração de Deus. Por quê? Porque eles se tornaram experientes. Se tornaram pessoas que já sabem o que deve ser feito. E eles perderam essa conexão com o Espírito. E acabam reproduzindo a mesma oração. Acabam tentando governar algo que não dá para governar. Olha só, o maior profeta dos nascidos de mulher. O que ele falou quando perguntaram para ele, quem é você? Ele falou, eu sou apenas uma, uma voz. Deus está procurando uma voz. Porque Deus precisa da voz. Deus não precisa do cérebro. Deus não precisa do cérebro, do raciocínio. Deus precisa da voz. Quando se fala em intercessão, se fala em voz. Voz. Coração obediente e palavra que fala o que Deus está falando. Dita o que Deus está ditando. Decreta o que Deus está decretando. Não é uma pessoa que governa sem a cooperação de Deus. Por isso a Bíblia chama de cooperador. O intercessor é um cooperador. Ele opera juntamente com Deus. Deus revela para esse intercessor realidades espirituais, realidades físicas, revela coisas do futuro. E usa esse intercessor para que ele possa mudar a situação antes que ela aconteça. Meu querido, a Bíblia tem uma palavra para aqueles que oram, para aqueles que usam o poder de Deus, sem serem movidos por Deus. Essa palavra para essas pessoas que se movem pela carne, que se movem pela religiosidade, que se movem por aquilo que eles acham, que se movem até pela soberba, porque acham que são poderosos. Essa palavra é a palavra farmacéia, ou farmacopéia, que significa feitiçaria. São pessoas que manipulam a palavra de Deus em oração. Pessoas que fazem da oração um mecanismo para a realização de algo que elas querem. E não o que Deus quer. E Deus não quer levantar rivais. Deus quer levantar servos. Quando você briga com Deus em oração, para que aconteça aquilo que você quer, irmão, você começa a ser rival de Deus, você vai brigar contra Deus, você nunca vai ganhar. Essa oração nunca vai ser respondida por Deus. Eu lembro de uma vez que nós visitamos, eu era vendedor, eu visitei uma mulher, e ela estava com câncer. E estava em um estado bem avançado. Era uma cliente minha, uma senhora. E enquanto eu saía do escritório dela, eu percebi que ela estava muito pálida. Deus falou, volta, volta lá. E convida ela para a igreja, convida ela para a escola bíblica, onde você ministra lá. E eu fiz isso. A gente convidou ela, eu peguei ela na casa dela, levei ela para a igreja, no domingo de manhã. E ela aceitou Jesus naquele domingo. E na minha cabeça, irmão, na minha cabeça, aquela mulher ia ser curada do câncer, de maneira milagrosa. Então, todo o meu esforço de oração por ela, foi para que ela fosse curada do câncer. Porque se ela fosse curada do câncer, na minha cabeça, toda a família ia se converter. E eu comecei a orar, eu começava a pegar palavras, eu não perguntei para Deus o que Ele queria fazer com ela. Eu obedecia a voz de Deus, mas eu quis colocar aquilo que eu achava. E durante esse tempo em que ela ficou, do tempo que ela aceitou Jesus, até o dia do seu falecimento, nós orávamos, irmãos. Orávamos. Eu orava. E ela começou a sofrer, mas não morria. Ela sofria, mas não morria. E eu levei o apóstolo no hospital, jejuamos por ela, choramos em oração. Eu não sabia, mas eu estava lutando contra Deus. Até um domingo de manhã, que eu acordei, e Deus falou no meu coração, e falou no coração da minha esposa, que nós estávamos segurando ela. E que se ela fosse curada, ela iria se desviar, e Deus ia perder a alma dela. e aí Deus falou para mim, você precisa ir até o hospital, entregar. E nós fizemos isso. Então, a nossa oração, ela se alinhou com a vontade de Deus. Deus sabe, irmão, o que vai acontecer. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Foi uma oração difícil, nós entramos no quarto, e a filha dela estava ali, e nós falamos para ela, nós precisamos entregar a sua mãe, para que Deus faça a obra, e o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E nós entregamos ali, na metade do domingo, domingo à noite, ela já estava no céu. Melhor do que viver na terra, e ir para o inferno. Amém? Então, guarda bem o que eu estou te falando, irmão. Se você se submeter a Deus, se você ouvir a Deus, se Deus te der uma palavra, apenas seja uma voz, não tente interpretar. O profeta falou, enquanto, então profetizei como havia sido ordenado. Obediência total, a palavra que Deus está mandando você falar, e não a palavra que você está querendo falar. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te dá uma oração, quando Deus te dá uma intercessão, uma profecia, enquanto você está falando, enquanto você está orando, as coisas já estão acontecendo. Porque você não está falando algo que veio de você. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa, irmão. Deus não é homem para que minta. O que ele fala se cumpre, o que ele promete, ele faz. Então vamos procurar o que ele está prometendo, o que ele está mandando orar, o que ele, qual é o tempo de Deus. Deus quer intercessores na terra. Ezequiel 22,30 diz, procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha, mas eu não encontrei ninguém. Por que Deus não encontra ninguém? Porque cada um de nós somos os nossos próprios deuses. Deus não pode confiar numa pessoa que se acha Deus. Deus não pode confiar uma palavra profética, Deus não pode confiar uma revelação profética. Deus só pode confiar naquele que está se humilhando debaixo da potente mão de Deus. E falando, Senhor, seja feita a tua vontade. Alguém que faz o que Jesus fez. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Amém? Então, enquanto eu profetizei, enquanto eu profetizava, um ruído começou a acontecer e eis que uma agitação e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Então, quando você ora o que Deus mandou você orar, você tem resposta. Quando você ora o que Deus não mandou você orar, você não vai ter resposta. você tem que orar de acordo com aquilo que é te dado ordem. Por isso, volta a falar esse texto. Não sabemos orar como convém. Não sabemos orar, irmãos. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando você estiver orando, transforme a sua oração em algo vivo. Transforme a sua oração em algo que tem mão dupla. Deus fala, passa pela minha voz. E aquilo que Deus falou, não o que o Renato falou, porque a glória é dele, não é minha. porque a palavra é dele, não é minha. O poder também é dele, não é meu. Até a fé vem dele. A fé vem de Deus. Jesus, a Bíblia diz que Jesus é autor e consumador da nossa fé. Então, nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Eu estava dando uma aula de intercessão em uma cidade e enquanto eu, quando chegou o intervalo, eu lembro que umas mulheres vieram me procurar, ô pastor, que bom, é uma aula de intercessão, a gente gosta desse assunto, somos intercessores, intercessoras de uma igreja aqui na cidade. Que benção, irmã, que benção, glória a Deus. E ela falou assim, nós estamos num propósito no nosso grupo de oração, pra remover a nossa pastora da igreja. Eu falei, puxa vida, mas que benção, né? Então, quer dizer que vocês estão orando pra que a pastora de vocês saia da igreja. É, porque ela não entende muito o mundo espiritual, ela não fala a nossa linguagem, etc. Eu falei, olha, intercessores igual vocês, quem precisa do diabo? Quem precisa do inimigo? Eu falei, eu vou falar com a pastora de vocês que do próprio grupo de intercessoras que ela tem, ela está com o inimigo alojado. São feiticeiros. Não concordo. Não concordo com o meu pastor, não concordo com o meu patrão, não concordo com o meu marido, não concordo com a minha esposa e a minha oração começa a ser contra as autoridades. satanás. Então, satanás estava usando aquele grupo. Elas ficaram bravas comigo, mas é melhor uma verdade dura do que uma mentira macia. E eu pedi para um pastor avisar a pastora que o grupo de intercessoras estava jejuando para que ela caísse. Ela não estava lutando contra o inimigo, ela estava lutando contra os intercessores da igreja. Então, meu querido, que você seja um Ezequiel. Que você seja uma pessoa obediente àquilo que Deus manda você orar. Que você seja uma pessoa que vai profetizar segundo te foi dado ordem. Nada mais e nada menos. Quando você começar a fazer isso, irmão, Deus vai poder confiar em você. Deus vai saber que você é submisso. Deus vai saber que você é obediente, e não importa onde você estiver. Não importa onde você trabalha, não importa onde você congrega. Deus vai usar você. Deus vai usar a tua voz. E quando alguém perguntar, nossa, você ora, as coisas acontecem, você vai falar, eu sou apenas a voz. Não sou eu que faço, eu sou a voz do que clama no deserto. Deus precisa da voz, irmão. Deus precisa da tua voz. para de usar o teu cérebro. Você não consegue, você não consegue, assim como eu também não consigo, adivinhar o que vai acontecer daqui a cinco minutos, irmão. Se submete ao Espírito, se submete a Deus, você vai ver que a tua vida de oração vai mudar. enquanto eu profetizava, houve um ruído e eis que uma agitação e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso e quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então, a primeira dimensão da profecia que foi dada para Ezequiel é a dimensão da estrutura, é a dimensão física, é a dimensão daquilo que precisa ser restaurado, aquilo que é visível. Então, ele enxergava os ossos, ele enxergou os ossos se movendo, ele enxergou aqueles ossos se colocando cada osso junto com o seu osso, ele enxergou os tendões brotarem do nada, porque esse é o poder da palavra profética. quando você libera a palavra, irmão, do nada, do nada, do mundo espiritual, aquela palavra se torna uma realidade física. Foi o que aconteceu com aqueles ossos secos. Ele viu os músculos, as carnes e depois, no final, ele viu pele. Ele viu pele e os ossos se juntaram, mas não havia fôlego, ou seja, aquilo que é visível, é a primeira dimensão da palavra que Deus te dá. Eu vou colocar estrutura, eu vou colocar tendões, você pode colocar esses elementos, os ossos, como a estrutura, os tendões, como algo que sente ou a vida emocional. e você pode colocar a carne como a vida física. E aí você tem duas dimensões de um homem e de uma mulher, a dimensão psicológica e a dimensão física. Foram as duas coisas que Deus começou a restaurar. Deus restaurou a dimensão psicológica, Deus restaurou a dimensão física. Houve cura, houve restauração dessas duas áreas. Mas não havia neles o Espírito, não havia neles o fôlego. Então, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza filho do homem e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e respira e sopra sobre esses mortos, para que eles possam viver. Então, eu profetizei como ele me havia ordenado, de novo a mesma expressão, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre seus pés, um exército extremamente grande. Então, você vê que em dois tempos, Deus restaurou aquilo que era visível, Deus restaurou aquilo que era psicológico, aquilo que era emocional, e agora Deus restaura a vida espiritual, Deus dá para o intercessor autoridade, para restaurar qualquer dimensão da vida de uma pessoa, Deus entregou para esse profeta, como ele entrega para os profetas até hoje, você pode orar por alguém, essa pessoa pode ser curada no seu físico, pode ser curada na sua alma, mas principalmente ela pode receber o espírito, ela pode receber um ministério, ela pode receber o espírito santo, você pode orar por alguém, para que o espírito sopre sobre ela, e o espírito vai fazer ela viver, amém? porque é o espírito que convence do pecado, é o espírito que convence da justiça e do juízo, é o espírito que dá vida para o homem, então, um intercessor, ele tem acesso a essas dimensões, quando ele pode orar por alguém, ele pode restaurar o físico, pode restaurar a alma, e ele pode restaurar o espírito, ele restaura o ministério, amém? Então, ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e eis que eles dizem, nossos ossos se secaram, e a nossa esperança está perdida, nós estamos cortados fora por nossas partes, portanto, profetiza e diz eles, assim diz o Senhor Deus, eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei, sair dos sou o Senhor, quando eu tiver aberto os vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei das vossas sepulturas, eu porei meu espírito em vós e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra, então sabereis que o Senhor disse isso, e o cumpri, diz o Senhor. Então você percebe como Deus entregou para esse homem uma palavra, entregou para ele uma intercessão, a intercessão é quando você ora por alguém, você não está orando por você, e quando esse profeta orou, Deus ao final desse texto, dessa história, ele está dizendo, eu, eu determinei, eu abrirei o seu túmulo, eu, quem leva a fama, quem leva a reputação daquele que ressuscitou você, sou eu, não é Ezequiel, não é o Ezequiel que está fazendo isso, eu estou fazendo isso, não é o Ezequiel que está ressuscitando vocês, eu estou ressuscitando vocês, não é o Renato que te ressuscita, irmão, é o Senhor, é o Espírito, não é o Renato que faz isso, então, Deus está procurando intercessores, mas intercessores que não roubem a glória de Deus, intercessores que não tentem levar sobre si a fama ou a reputação de que eles oraram, eles falaram, eles ressuscitaram, não irmãos, intercessão tem a ver com trazer a vontade de Deus sobre essa terra, por isso Jesus quando ensina, ele ensina a orar desse jeito, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus, e meu irmão, saber a vontade de Deus, é o primeiro passo, para que você se torne um intercessor, você precisa ouvir a Deus, ouvir a Deus, ouça o Espírito de Deus, pare de ouvir o que os teus ouvidos físicos estão ouvindo, pare de ouvir a tua alma, pare de ouvir aquilo que as pessoas estão falando, a Bíblia diz, Jesus disse a seguinte palavra, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, então o intercessor precisa ouvir a voz de Deus, e você tem ouvidos espirituais, então que o Senhor abra os teus ouvidos espirituais, que o Senhor te dê um coração de carne, um coração que vai se mover de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a tua vontade, meu irmão, Deus só pode mudar a tua vida, Deus só pode mudar a vida de qualquer pessoa, se essa pessoa reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, você pode repetir isso, Ele é o Senhor, Jesus é o Senhor, Ele comanda, Ele manda, não sou eu que mando, eu vou dizer uma coisa pra você, eu, toda vez que eu tentei fazer alguma coisa, sozinho, eu sempre me dei mal, e eu falava, Senhor, o que que tá acontecendo? E Deus falava assim, ué, você não tá querendo fazer as coisas? Faz, você não quer prosperar? prospera? Um texto bíblico diz assim, Jesus falou a seguinte palavra, sem mim, nada podeis fazer, sem mim, sem Deus, você não pode fazer nada, nada, irmão, nada, sem Deus, como você pode prosperar? Como você pode ser curado? sem Deus, como que você pode adquirir alguma coisa, comprar uma casa, como que você pode vencer essa pandemia? Como que você pode vencer as tribulações? Vencer uma depressão? Como você pode vencer o câncer? Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Amém ou não amém? Deus é bom. E eu quero dedicar esse último tempo pra gente orar. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra prática, não é uma teoria. Em intercessão, você não vai aprender me ouvindo falar. Você vai aprender algumas coisas. Mas a intercessão, você só aprende quando você estiver orando. Enquanto você não estiver orando, você não está aprendendo a interceder, irmão. Amém? Deus está procurando intercessores. Deus está te procurando. que nessa noite ele possa te achar. Amém. Que você faça uma oração que é tão simples. Não é uma oração religiosa, irmão. Deus não ouve religiosos. Deus não ouve religiosos. religiosos fingem. Eles põem máscaras. Eles põem máscaras e apresentam-se diante de Deus como se fossem aprovados diante de Deus. Porque eles estão fingindo. Mas se você fizer uma oração com coração sincero, se você tiver sinceridade quando falar com Deus, Deus vai te ouvir, irmão. Se você tiver ousadia e sinceridade, Deus vai começar um relacionamento de intimidade contigo. E você vai conhecer a Deus, não de ouvir o Renato falar, mas de andar com ele. Por isso quem começa a interceder não consegue parar mais, porque você começa a receber de Deus aquilo que está no coração de Deus. E você percebe que a sua voz está sendo usada por Deus para mudar as situações. Então, para de ser religioso, irmão. Para de fazer oração religiosa. Deus não ouve orações bonitas. Deus não ouve orações bonitas, irmão. Deus ouve orações sinceras. Deus ouve orações verdadeiras. Deus ouve o coração. Aleluia. Amém? Então, eu queria que você orasse. Nós vamos orar. E eu tenho certeza, irmão, que nessa noite Deus está fazendo nascer penas em você. Penas de águia. Amém. Penas de águia. porque você vai voar muito alto. Hoje começa o início do seu ministério. Amém. Um ministério que as pessoas não vão ver, mas Deus vai. Amém. Porque o intercessor, às vezes as pessoas nem sabem quem é, mas Deus conhece. Amém. Deus sabe quem está na presença dele. Amém. Deus sabe quem é obediente. Deus sabe aqueles que creem. Deus sabe, irmão. Deus conhece. Deus sabe quem é o intercessor e quem não é intercessor. Então, feche os teus olhos e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Sim, quero te agradecer, Pai, porque é uma palavra tão rica e poderosa te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é cheio de misericórdia, Pai. O Senhor é cheio de misericórdia com as nossas vidas, com a vida de cada um daqueles que estão me ouvindo. O Senhor é cheio de misericórdia. A Tua palavra diz isso e eu creio nisso, eu experimento isso. O Senhor é cheio de misericórdia. O Senhor é cheio de amor, de bondade, de benignidade. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor nos encontrou nessa noite. o Senhor nos encontrou nesse momento. Pai, nós queremos pedir perdão por toda religiosidade, Pai, por todo fingimento. Nós, às vezes, fingimos que estamos bem, fingimos que somos santos, fingimos que cremos, mas a Tua palavra diz que os sinais acompanham aqueles que creem. Não é a aparência que indica aquele que crê, mas são os sinais, são ossos secos que ressuscitam, são essas coisas que acontecem no caminho daquele que crê no Senhor. Então, Pai, tira toda a máscara da minha vida, tira todo tipo de fingimento, tira, Senhor, toda a religiosidade, todo o criticismo, tudo aquilo que eu acho que sei, eu quero remover da minha vida e lançar diante do Senhor, eu entrego o meu caminho ao Senhor e eu quero confiar no Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que o Senhor pode usar a minha voz, pode usar a voz dos meus irmãos, das minhas irmãs, das pessoas que estão me ouvindo, o Senhor pode usar nossa voz, Pai, nos ensina a ter um coração obediente, nos ensina a ter um coração submisso, quebrantado, humilde, Pai, nos ensina a sermos sensíveis à Tua voz, que a mão do Senhor nos conduza em cada situação, em cada motivo de oração, em cada situação que o Senhor quer que nós oremos, profetizemos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa encontrar na minha vida um verdadeiro intercessor, Pai, me dá os motivos e nós queremos declarar nessa noite, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, o Senhor pode confiar em mim, Pai, não permita que eu erre, não permita que eu usurpe o Teu poder, a Tua glória, a Tua fama, a Tua reputação, não permita que eu faça essas coisas, Pai, em nome de Jesus, nós também queremos renunciar a todo espírito de feitiçaria, a todo espírito de idolatria, a todo espírito de autossuficiência, Pai, e declarar que Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor quem comanda as nossas orações, o Senhor sabe o que é melhor, o Senhor sabe qual é a profecia, e qual é o tempo da profecia, então nos dá entendimento, Pai, transforma o nosso coração num coração entendido nos tempos do Senhor, Pai, em nome de Jesus, e principalmente, nos dá a Tua paz, Senhor, nos dá a Tua paz, porque nós vamos andar ao redor de ossos sequíssimos, nós precisamos de paz, para podermos profetizar fora da nossa alma, profetizar pelo Espírito, Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê paz, enquanto nós oramos, nos dá a Tua paz, Senhor, porque a paz é aquilo que vai julgar as situações, a paz vai nos permitir ouvir a Tua voz, a paz é que vai permitir com que nós profetizemos de maneira fiel aquilo que o Senhor vai nos dar para profetizar, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, que o Senhor vai levantar muitas pessoas como intercessores nas Suas casas, nos Seus bairros, nas Suas ruas e cidades. Eu profetizo, Pai, que através dessa palavra, o Senhor vai produzir intercessores fiéis, pessoas que vão ser levantadas pelo Senhor para serem vozes sobre nações, sobre reinos, sobre cidades, sobre estados e sobre nações, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Deus abençoe. na sexta-feira que vem nós estamos de volta aqui com outra palavra sobre intercessão. E se você tiver alguma pergunta, você pode enviar a pergunta por aqui mesmo ou se você tem o meu WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp. Mas se você quiser enviar perguntas, sugestões, críticas, amém, eu estou aqui e nós oramos e nós vamos buscar algumas respostas se nós não tivermos. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.